Bate e vem não deixa o fó, bate e vem não deixa o fó Bate e vem não deixa o fó, bate e vem não deixa o fó, bate e vem não deixa o fó Bate e vem não deixa o fó. Bate e vem não deixa o fó. Bate e vem não deixa o fó, bate e vem não deixa o fó. Não deixa o fó. Bate e vem não deixa o fó.